E aí galera do Simple Music, hoje eu estarei ensinando a música Quem disse que o amor pode acabar de Catedral Olha, essa música é uma música muito simples Mas ela complica um pouquinho, meio, bastante lá na parte do solo É só você estudar a parte que é mais difícil no solo E tá tudo legal, tudo beleza, tudo na paz de Deus, vamos lá É só você estudar a parte do solo É só você estudar a parte do solo É só você estudar a parte do solo E aí 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 E aí